Hey guys, how's it going? E hoje a gente vai fazer mais uma aula do nosso curso de gramática essencial focado hoje aqui no verbo can. O verbo can que é um verbo extremamente importante, um dos mais importantes aí no inglês e hoje você vai aprender ele em definitivo, saber quando você vai usar, como você vai usar, como construir sentenças na afirmação, na interrogação e na negação, ok? Lembrando que você também tem nessa aula para baixar um arquivo em PDF com atividades para você praticar e um arquivo MP3 para você poder praticar o seu listening, trabalhar também essa habilidade que é extremamente importante para você poder conseguir falar inglês de forma mais rápida. E lembrando também que durante nossas atividades aqui a gente vai ter outras atividades para você fazer. E aí nesse ponto é muito importante que você dê pausa no vídeo, que você copie e responda e aí só então confira se realmente você acertou ou não, ok? Então bora começar! Ok, então aqui eu trouxe, só para poder contextualizar, né, os crushes aqui. You can't play soccer? A menina fala. E aí ele responde, you're right. Então aqui é para contextualizar que o can, ele se trata de habilidade. A gente utiliza ele para quando você quer falar que alguém sabe fazer alguma coisa, né? E aqui eu preciso chamar a sua diferença que no português a gente usa o verbo to know, a gente, desculpa, a gente usa o verbo saber que muita gente traduz como to know. Então olha só, aqui está a grande diferença que é o ponto central de quando utilizar o verbo can. O can, ele significa poder, ok? Só que em alguns momentos você pode traduzir ele como saber. exemplo, ó, eu sei falar inglês, eu sei falar inglês, é a frase em português, certo? Se você quiser traduzir essa frase direto para o inglês, algumas pessoas vão querer traduzir assim, I know, speak English. Estou traduzindo de jeito que normalmente as pessoas se traduzem, tá gente? Então I know, speak English. E aí você percebe o erro, porque o to know, o verbo saber em inglês, ele está relacionado a conhecimento, não uma habilidade. Como falar idiomas é uma habilidade, então eu tenho que usar o can. I can speak English, ok? Então todas as vezes que você está falando de uma habilidade, de algo que você consegue fazer, que você sabe fazer, que é esse saber, é diferente de ter o conhecimento, você vai usar então o verbo can, tá? Eu trouxe vários exemplos aqui para você poder entender isso aqui melhor. Então essa é a grande diferença do verbo to know, que é ter o conhecimento, ok? E o can, que é saber fazer, que são coisas diferentes. Ter conhecimento é uma coisa, saber fazer é uma outra coisa, tá bom? Então observe muito isso. Sempre quando eu estou falando de uma habilidade que você tem, que você consegue fazer alguma coisa, você usa o verbo can, beleza? Então vamos analisar aqui todos os exemplos que eu trouxe para isso fixar melhor na sua mente. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela que eu trouxe. E aqui o interessante é o seguinte, observe que eu tenho frase na afirmação e frase na negação. Então eu tenho todas as pessoas aqui nessa, acompanha aí o mouse, nessa coluna aqui da tabela, I, you, hey, she, it, we, they, you. Então todas as pessoas eu vou usar o mesmo verbo, o can. O can, ele não sofre conjugação, tá gente? Você vai usar o can com todas as pessoas. I can, you can, he can, she can, he can, it can, we can, they can. Eu quis colocar todo mundo aqui para você associar isso. Can vai com todas as pessoas, ele não sofre nenhum tipo de conjugação, beleza? Então observa aqui que eu estou falando, ó, I can dance, he can dance, we can dance, ok? Continua igualzinho com todo mundo. A mesma coisa vai acontecer na sua forma negativa. A forma negativa do can é o can't, que nada mais é que a contração do cannot. Então ao invés de eu falar can not, eu vou falar can't. Exemplo, he can't play soccer. Ele não sabe jogar futebol, ele não consegue jogar futebol, que é o meu caso, que eu sou péssimo em futebol. He can't play soccer. Percebe? Então nesse caso, ao invés de eu falar he can not, eu vou falar he can, he can't play soccer. Beleza? Então essa é a diferença. Ao invés de eu falar can not, eu vou falar can't. E é muito mais comum, tá? Muito mais comum eu falar can't. Por isso que é muito importante você sempre aprender a forma que é mais usada no inglês americano, principalmente porque o meu foco aqui é em inglês americano, para você não falar aquele inglês de laboratório, aquele inglês muito paradinho. Então você tem que aprender como que é naturalmente, linkando as palavras. Então memoriza isso. Can't é para afirmação e can't, ops, can't, para negação. Simples assim. E eles não sofrem conjugação. É o mesmo com todo mundo, ok? Então, think, complete the rules. The modal verb can is... Então o verbo... Ah, importante, tá? Deixa eu colocar aqui. O verbo can, ele é modal. E vai chegar uma hora que eu vou falar sobre os verbos modais, tá? A gente vai ver vários aqui. Então só memoriza isso que o verbo can é um verbo modal. The modal verb can is the same for all persons, ok? Então ele é o mesmo para todas as pessoas. We don't use to before the modal verb can. Então nós não usamos o to antes do verbo modal can. Ok? Vamos ver aqui o nosso watch out. We never use don't or doesn't in negative sentences with can. Então nós nunca usamos o don't ou doesn't com o can, tá? Para isso a gente utiliza o can't. I can't ski. Você nunca vai falar I don't, can't ski. Não, esquece. Don't e doesn't só é usado no simple present, ok? Aqui é o presente, mas eu estou usando um verbo modal. Por ele ser um verbo modal, ele não vai utilizar o don't e o doesn't, tá? Memoreza isso também, que é algo importante. Aqui eu trouxe mais algumas informações, porque o can, ele fala de habilidade. Igual eu mencionei no início da aula, tá? E aí eu tenho os níveis de habilidade. Quanto que eu sei fazer e quanto que eu consigo fazer sobre alguma habilidade. E é nisso aqui que eu quero chamar a sua atenção agora. Então a menina fala, I can do karate very well. Out! E aí ela dá um golpe de karatê nele, por isso que ele fala out, que é tipo I, né? Alguma coisa nesse sentido. Então ela fala, eu sei karatê muito bem. Eu luto karatê muito bem. Lembra que tradução a gente sempre pode brincar, tá? Então vamos dar uma olhada na tabelinha que eu trouxe aqui para você. Deixa eu abrir tudo para ficar claro. Então note aqui em cima, olha. I can sing very well. Então observa a carinha dos bonequinhos. Três bonequinhos felizes, ou seja, você sabe fazer isso muito bem. Very well. É muito bem. Duas carinhas é well. Mas eu sei cantar bem. É uma coisa boa que você sabe fazer. Você consegue fazer isso bem. Depois. I can sing quite well. Então esse quite well, ele é algo que você sabe fazer bem. Relativamente bem, digamos assim, né? Seria algo relativamente bem. Eu sei fazer isso bem. O well seria o bem de uma forma mais caprichosa. E o very well é que você sabe fazer isso muito bem. Mas essa talvez seja até a sua principal habilidade. Ou algo que você faz muito acima da média, ok? Então esses três aqui que você está vendo aqui acompanhando o mouse, eles são relacionados a coisas que você sabe fazer bem. Quando você não sabe fazer alguma coisa muito bem, você vai usar o can't. Então, I can sing. Eu não sei cantar ou eu não consigo cantar very well. Então, aí você já não sabe. Eu não sei cantar muito bem, não. Não é minha praia. E que se eu falar at all, seria algo como nada bem. Eu não canto nada bem, que é o meu caso. I can't sing at all. Eu não canto nada bem ou quase nada. Tipo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então esses são os níveis de habilidade que você tem relacionado a alguma coisa. E aí você pode usar ou você pode não usar. I can't sing. Eu sei cantar. E aí você não está qualificando o quanto você sabe cantar. Fica na mente da pessoa. Agora, se você quer qualificar. Pô, eu canto muito bem. I can't sing very well. Aí você está mostrando que você realmente sabe cantar. Então a gente utiliza isso quando você quer elogiar alguém ou quando você quer destacar alguma habilidade sua ou de outra pessoa. Think. Complete the rule. We always put the degrees of ability after can't. Então sempre você vai usar esses níveis de habilidade depois do can't. I can't sing very well. Observe que está vindo sempre depois. Aí aqui eu trouxe uma observação. Watch out. He can run pretty well and he can run quite well. É a mesma coisa. Pretty well and quite well tem o mesmo nível. Quer dizer a mesma coisa, né? Então bora continuar aqui. Agora a gente vai aprender então como fazer essas interrogações usando can't. Aí eu trouxe só um diálogo para poder contextualizar. Olha. Can you do karate, Jacob? No, I can't. Então ela perguntou. Você sabe lutar karate, Jacob? No, I can't. Não, eu não sei. Então a forma de você fazer a interrogação, observa que usando can't é sempre colocando ele antes do sujeito, tá? É no início da frase que você coloca ele. Você coloca ele antes do sujeito. Então a gente aprendeu o seguinte. He can sing. Ele sabe cantar. Ele consegue cantar. Se eu quero fazer uma pergunta, basta eu colocar o can't antes do sujeito. Quem é o sujeito nessa frase? He can sing. O sujeito é o he. Então can he sing. Agora você já começa a observar que existe um padrão na língua. Todas as vezes que eu estou usando um auxiliar, que eu estou fazendo uma pergunta, esse auxiliar ele vai para o início da frase. Você lembra do simple presence? Aqui eu já quero linkar com o simple presence. Eu posso falar I work. Aliás, vou falar ele. Ele trabalha. He works. Ele trabalha. A gente já aprendeu o simple presence. Se eu quero fazer uma pergunta, então eu tenho que usar os auxiliares de simple presence. Quais são os auxiliares? Do ou does? Como é ele, eu vou usar o does. Does he work? O que aconteceu? O auxiliar does foi para o início da frase. Ok? E aí o verbo volta para a sua forma básica. Se você não viu essa aula do simple presence, procura aqui nas nossas aulas. Porque é extremamente importante você ter essa aula, simple presence, verb to be. Porque a gramática vai se construindo, é sequencial. Nesse ponto é importante você entender passo a passo para tudo fazer mais sentido para você. Então aqui eu sempre vou linkar conteúdos antigos para você poder perceber as associações e ficar mais fácil para você aprender os novos conteúdos. Então você pode perceber sempre que existe um padrão na língua inglesa. Que é você colocar o auxiliar na frente. O verbo modal can, ele é o auxiliar também. Ele é o verbo modal na frase. Então por esse motivo, ele vai para o início da frase. Quando eu estou com ele na frase, né? Então não importa qual é a pessoa. O can vai ser o mesmo para todas as pessoas. E você vai continuar o resto da fala. Can you speak English? O que eu fiz aqui? E coloquei o modal no início, o auxiliar, que no caso é o can no início da frase, antes do sujeito. Se fosse uma afirmação. You can speak English. Você sabe, você consegue falar inglês. Beleza? Então vamos abrir aqui a tabelinha para você entender melhor. Ó, can, ele vai com todas as pessoas. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Bens. O verbo continuou na sua forma básica. Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação. Beleza? E aí eu vou responder como. É a mesma coisinha do que a gente aprendeu lá com o Simple Present. Primeiro você vai responder. Se for uma afirmação, né? Yes, I can. Yes, you can. Yes, she can. E assim vai com todas as pessoas. Por que isso? Eu poderia falar, yes, I can speak in, opa, speak English. Eu poderia falar. Também está certo. Só que isso é uma coisa que os nativos não falam. Fica parecendo um robozinho, muito formalzinho. Então, do ponto de vista coloquial, está errado. Não é uma coisa que é prática. Na verdade, gramaticalmente, você não vê isso em livros, em diálogos, em textos, não. Então, essa é uma forma, é formal assim, você falar, yes, I can, no, I can't. Então, memoriza isso que é essa forma, a forma comum, a forma correta de se responder uma pergunta. E aí, se for não, no, I can't. Ou no, she can't. No, we can't. E assim sucessivamente. Então, note que não tem mistério, tá? Afirmação e negação. Então, o can't vai com todas as pessoas. E o can't vai com todas as pessoas. Aí, só fica ligado, né? Que você sempre começa com yes, yes, I can. Ou começa com no, no, I can't. Ok? Sempre nesse sentido. Ó, think, complete the rules. In questions, can't comes before the subject. Então, em perguntas, o can't vem antes do sujeito. In answers, can't comes after the subject. E em respostas, o can't vem depois do sujeito. É aquilo, né? Can you dance? O can't tá vindo antes, do sujeito que é you. Yes, I can. Sim, eu posso. O can't tá vindo depois do I, que no caso é o sujeito eu. Sim, eu sei dançar, eu consigo dançar, tá? Ah, watch out. We never use do, does, don't, or doesn't in questions and short answers with can. Então, nós nunca usamos o do, does, os auxiliares, o simple present, nas respostas curtas que são feitas com can. Então, se alguém te fez uma pergunta com can, você vai responder com can. Ok? Você nunca vai misturar os auxiliares. Do, does, don't, doesn't é usado no simple present. Perguntas que foram feitas no simple present. Por exemplo, do you have a car? Tá vendo? Eu estou perguntando com do. Então, eu tenho que responder com do. Sim, eu tenho. Yes, I do. Do you have a car? Você tem um carro? Yes, I do. Sim, eu tenho. Percebe? Do, do. Eu tô perguntando e eu tô respondendo com o mesmo auxiliar. Can you talk to me? Você pode falar comigo? Yes, I can. Sim, eu posso. Tá vendo? Pergunta com quem, resposta com quem. Isso é algo importante também, porque às vezes os alunos acabam misturando um modal com outro, um auxiliar com outro, e aí fica aquela sopa, né? Então, bora treinar um pouquinho aqui e ver se você entendeu isso aqui pra valer. Então, aqui é o momento que você copia essas frases, dá pausa, responde do jeito que você acha que é, e aí então, em seguida, você volta da play aqui no vídeo e responde. Beleza? Porque essa é a forma de você aprender de verdade, não adianta só você absorver o conteúdo e não praticar. Então, aqui eu já tenho um exemplo, né? Can you play the piano? Ou você sabe tocar piano? Yes, I can. Então, observa que a pergunta, a can, no caso nós estamos usando o modal can, então vai ser sempre com can. O que você precisa observar sempre é a resposta, se é yes ou no, beleza? Então, aqui tá muito fácil esse exercício, mas bora praticar. Eu já dei resposta, né? Faça de conta que você não viu, então. Am I speak German? Então, Emma sabe falar alemão? Então, eu vou usar o modal can. O can aqui vai ser com todo mundo. Isso daqui eu nem vou focar nele, eu quero focar na resposta. Então, se a pessoa respondeu yes, você vai o quê? Usar o can ou o can't? Observa também qual é a pessoa que tá sendo usada. Se eu tô falando Emma, Emma é qual pessoa, gente? Emma é she. Então, yes, she, can. Então, can de novo, can Mario and Juan ski? Então, o Mario e o Juan sabem esquiar? Se eu tô falando Mario and Juan, eles são qual pessoas? They, yes, they can. Mais uma afirmação. Can de novo, né? Como eu falei, eu can com todo mundo aqui. Can your dad sing? Seu pai sabe cantar? Yes, eu tô falando seu pai e seu pai é qual pessoa? He, yes, he can. Ó, can Peter play basketball well? Então, o Peter sabe jogar basquetebol bem? E aí, eu tô afirmando. Yes, Peter é qual pessoa? É o He. Então, yes, he can. Ó, can your sister make nice cakes? Sua irmã sabe fazer bolos legais? Se eu tô falando sua irmã, sua irmã é qual pessoa? She. E eu observo que eu tô fazendo uma negação. No, she can't. Depois, can you do gymnastics? Então, eu tô perguntando se você sabe fazer ginástica, né? Exercício de ginástica. E aí, se eu tô perguntando pra você, na hora de você me responder, usa qual pessoa? Will? Yes, I can. Que no caso é você, né? Yes, I can. Ok? Depois, Fiona and Debbie play baseball. Na verdade, é uma pergunta, né? Eu fiz em forma de afirmação. Can Fiona and Debbie play baseball? Então, Fiona and Debbie é qual pessoa? Eu, eles, elas. Elas. E aqui eu tô negando. No, they can't. Não, elas não conseguem. Elas não sabem jogar beisebol. Gente, então assim, o can, ele é um dos verbos mais importantes do inglês, tá? Então, você precisa entender, você precisa ter certeza que você aprendeu ele. Por isso, baixe exercício, faça mais uma vez. Se você ficou na dúvida, assiste essa aula de novo. Se ficou na dúvida ainda, coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida que eu vou te ajudar. Beleza? Então, é isso. E eu te vejo na minha próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.